Vamos para o que o Indemburgo passou aqui da pauta, vamos lá. A Tamara passou, né? É verdade, foi a Tamara. A Tamara também agora é sua... A Tamara escolheu os topos. É engenheira que também serve para lembrar, como é que chama? Lembrar os aconselhamentos jurídicos, não é isso? Olha, o que ela mandou aqui, olha. O importante é ser feliz? Interrogação. Não, essa pergunta... Você corrigiu, né? Você corrigiu isso aí. É, depende, né? O que importa é ser feliz ou fazer o certo. É exatamente baseado naquele... O lugar da mulher que ela quiser. Inclusive, ela pode ir para o Lago de Fogo, né? Se você quiser servir a Deus, você tem que ser bom. Se você buscar felicidade de curto prazo, você vai para cá. Todo mundo está na cadeia, fez o que quis, né? Buscou a porra de curto prazo. Uma família, uma pessoa, um país, se tem sucesso ou não... A preferência temporal é mais determinante para a felicidade, sucesso e riqueza da pessoa do que QI. Uma pessoa com QI altíssimo, que não renuncia o presente pelo futuro, ele consegue ter um casamento decente? Tem pessoa que não renuncia o presente pelo futuro, pô. Por mais capaz que ele seja, ele vai arregaçar com tudo. O cara reage como um peixe. Opa, uma mulher, né? Isso não é isso. Ô, comida. Ninguém vai me pegar, não é isso. Vou roubar. Ela se fode, não é isso. Todo mundo que está na cadeia é porque tem problema com a preferência temporal. E você que é um policial, você sabe muito bem disso. Embora no mundo inteiro exista um hotspot, tem uma faixa de QI subnormal, que normalmente 80% dos caras que são presos. Tem caras presos muito burros e tem caras presos muito inteligentes. Mas a maioria dos países do mundo, isso é comprovado, a maioria dos caras presos é numa faixa de baixo QI. Que existe, inclusive, alguma relação com QI, preferência temporal. Mas não nos extremos, né? É, na criminalidade, inclusive, tem muito mais crimes entre homens do que entre mulheres. Entre quem é mais baixo do que... Tem diferenças raciais, não pode nem falar em diferenças raciais, senão vai dar... E as penas dos homens, dos crimes são muito mais graves, né? Indulgência patológica. Você nem usa o mesmo tom de voz com homem ou com mulher. Isso é toda a natureza. Você vai falar com uma criança como você fala com um adulto? Depende, depende. Eu, em geral, procuro manter o mesmo padrão, mas... Conscientemente, mas inconscientemente, né? É, tem que adaptar, muitas vezes, a linguagem, inclusive, a criança não vai entender... Mas o que você falou, o que é polêmico que dá atrito? Tem várias diferenças, inclusive, raciais. Tem diferenças... Por exemplo, quantos japoneses você vê presos no Brasil? Pouquíssimos. Tem uma fração mínima de... Se você considerar a fração de japoneses na população, não quer dizer, por exemplo, tem aquele... É desproporcional quando é de japonês na cadeia. É, exatamente. Tem, por exemplo, aquele... Já aprendeu com japonês? Yakuza, né? Tem Yakuza. Lá em Mata de São João tem uma... É famosa. Lá em Mata de São João tem bastante japonês também. Não é que os japonês são todos bonzinhos, mas você tem... Mesmo entre os Yakuza, ele tem um código de honra muito rigoroso. Até no Brasil, no crime do IPCC, eles têm um código de honra que muitas vezes funciona melhor até do que entre políticos. Eles estão mais honrados entre o crime organizado do que entre políticos. É porque no crime organizado, você literalmente, você vive pra aquilo ou você morre. É, eles prometem e tem que cumprir. Se você promete um negócio e não cumpre, você tá morto. Na política, você promete um monte de coisa e não cumpre nada e tá tudo bem e vai passando. Mas sabe o que é interessante disso? Porque tem um livro que estou dando sobre esse assunto. As feministas falam que existe um negócio chamado Cultura do Estupro e tal. E a gente sempre argumenta que, na verdade, o homem quer que a mulher fique com ele de modo voluntário. Todo homem quer conquistar a mulher. Ele não quer nada forçado. E uma das explicações pra essa questão do estupro tem a ver com essa questão do QI, porque os estupradores, de modo geral, eles são pessoas que possuem mentalmente alguma deficiência. Seja na cognição, seja na parte de não conseguir suprimir certas questões da sua própria mente. E então ele tem, sim, uma diferença biológica ali, de um modo geral. Nesse livro, História Natural do Estupro, fala sobre isso. Que existe uma particularidade ali nesses homens que cometem estupros e etc. Tipo Jack Stripador, uma coisa... Sim, mas no sentido deles serem... Eles terem alguma condição, algum déficit ali intelectual. É, no caso do Jack Stripador, provavelmente ele tem... No lobo frontal, você tem uma região que inibe atividades... Quando você bebe, por exemplo, você inibe a função dessa região do cérebro, que ela impede que você tenha certas ações impulsivas, né? O sistema límbico, ele perde... Eu não conheço muito a neurologia, talvez até o que a gente já falou não seja o mais correto. Mas tem mecanismos cognitivos que em algumas pessoas funcionam melhor do que em outras nesse sentido. Que você quer fazer uma coisa e você quer e vai lá e faz. Ou você quer fazer alguma coisa e você pensa, bom, mas isso é errado por uma questão religiosa, por uma questão legal, por uma questão social e tal, e você deixa de executar. Isso varia muito no número de pessoas. Quando a pessoa é um psicopata, geralmente é porque ela não tem essa funcionalidade de impedir que ela faça aquilo que ela tem vontade. Nem é uma questão de ela ter vontade, ela achar que tem que fazer, mesmo que não tenha vontade. Mas ela tem que ir lá e matar aquele cara por tal motivo. Tipo o psicopata americano, né? Que mata o cara lá por causa que o cara tem um cartão com o nome melhor que o dele. Que o cara tem marca d'água e não sei o que. Qualquer razão, muitas vezes superficial, e o cara vai lá e... Ou os assassinos em série, aqueles serial killers que matam várias pessoas por um padrão de característica que ele... Ah, mulher é loira. Não gosta de mulher loira que usa um chiquinho no cabelo. E o cara vai matando várias por esse motivo. Então, mesmo que ele seja inteligente, que ele tenha tipo, sei lá, 140, 145, 150 de QI. Mas ele tem algum tipo de anomalia cognitiva também, que não tá sendo detectada pelo teste de QI. Mas ele tem, de fato, uma disfunção que tá causando esse problema, né? É isso. Concordo. Então, e o que que importa? Ser feliz ou fazer o que é certo? Depende. O lugar da mulher é onde ela quiser. Ela pode servir ao criador do universo ou ao pai da mentira, né? Você quer que o inferno... A salvação é coletiva ou individual? É individual. Então, a mulher pode ir pra qualquer lugar, inclusive pro fogão. Se ela quiser... Menos a mulher do Thales Gomes. Essa é proibida. Ela tem que ser CEO. Thales Gomes não pode dizer meu corpo, minhas regras. Ele é o único cara que não pode escolher. Você pode querer que sua mulher tenha pênis. Você pode querer que sua mulher seja trans. Você pode querer que sua mulher seja independente. Você só não pode querer, mulher... Seu corpo, suas regras. É certo se for uma família tradicional. Você só pode... Só os degenerados, né? Isso pode ser meu corpo, minhas regras. Mas eu te faço uma pergunta agora. Eu te faço uma pergunta muito importante. Eu tenho uma teoria da conspiração que essa daqui eu acredito. Eu sei que a gente tá fugindo um pouquinho, mas é sério. É muito importante. Michel Obama é trans. O que você acha? Mike? Big Mike? Não conheço o suficiente. Não conheço o suficiente. Não conhece? Não, não conheço o suficiente. Pô, Hezerberg, pode falar. Não, não conheço mesmo. Não conheço mesmo. Se você perguntasse alguma coisa, por exemplo, sobre Musk, sobre Bezos, eu podia falar não, eu não quero falar a respeito. Mas nesse caso eu realmente não conheço. Entendi, entendi. Eu podia falar que... Nunca vi aula de biquíni, tem que ver. Eu vi uma vez o Obama cobrindo ela com guarda-chuva e mostrando o Trump, ele pegou o guarda-chuva pra ele, deixou a esposa dele e foi com o guarda-chuva pra ele. E o Obama foi na chuva cobrindo a esposa dele com o guarda-chuva. Então eu vi uma cena desse tipo. Ah, você viu isso daí? Vi uma cena desse tipo, assim, tipo, mostrando que o Obama é um cavaleiro e tal. Que não é tão simples assim. Simplificaram uma situação extremamente complexa, uma relação, e colocaram aquilo como se fosse um padrão. Um escroto e outro gentil, não é? Meio que assim, né? Tipo assim, simplificaram ao extremo pra vender a imagem que eles querem. E com relação a Michelle, não sei quase nada. Vi uma cena, né? O próprio Obama, vi muito pouco sobre ele. Minha opinião, tanto sobre o Obama quanto sobre o Trump, é positiva sobre os dois de maneiras diferentes, por motivos diferentes. Por exemplo, essa situação, da maneira como evoluiu a guerra da Ucrânia, e outros conflitos recentes, eu acho que se fosse o Trump que estivesse lá, a situação teria sido melhor em vários aspectos. Não, o Trump presidente não houve nenhuma invasão em lugar nenhum. O Obama presidente invadir a Ucrânia. Pois é. Inclusive, não é uma coincidência, o filho do Biden ter mamado um montão de dinheiro na Ucrânia, né? Isso foi executivo de empresa, de um país que nem falava o idioma, né? Será que eles estão pagando pelo quê? Era processo pessoal, né? A FTX foi o mensalão ucraniano, né? Então, com o Trump, a Rússia invadiu um centímetro, com o Obama invadiu e com o Biden voltou a invadir, né? É que foram cenários diferentes também. O Obama pegou as situações diferentes das que o Trump pegou e o Biden pegou, então não dá pra comparar exatamente. Mas foi invadida a Crimea com o Trump, né? Mas independentemente disso, no conjunto, eu acho que o Trump administra melhor, de modo geral, especialmente conflitos, assim. Quando teve a questão com... É melhor ser amado ou temido, né? Yon-Hong Kim, não sei se o nome dele é da Coreia do Norte, não sei se o nome dele é... Do Gordinho. É. Quando teve aquele... O Trump resolveu aquilo bem rapidinho, tipo, teve outro convite com outro cara, um terrorista lá, ele resolveu rapidinho, assim, tipo, ele bateu firme, ele não deu moleza e resolveu. Agora o Biden fica lá com... O que é que vai temer o Biden? O cara usando uma fralda que não fala coisa com coisa. Pois é. Pois é. Mas esse negócio da guerra da Ucrânia é verdade. Teve uma invasão da Crimea, né? Que foi com o Obama. Que foi com o Obama. Aí entrou o Trump e ninguém vai de porra nenhuma. Aí Trump sai em um mês, vira aquele caos, a maior base americana fora dos Estados Unidos era a Bagram. Eles passaram um ano e meio pra devolver a porra e agora tá tudo na mão da Ufegão. O Ufeganistão com as máquinas, com os equipamentos, o helicóptero americano foi uma vexame, uixi. Foi uma vexame. Foi um vexame maior do que a queda de Saigon. E uma coisa interessante é que mesmo o Trump tendo um ponto de sermento mais pro lado de direita, ele conseguiu uma relação melhor com o Putin do que o Biden, que é meio... Não é socialista, mas ele é mais inclinado pro socialismo. Nesse nível aí não tem mais ideologia pragmática, não é isso? Pois é. Nesse nível não interessa ideologia, não é isso? Exatamente. O Trump era um democrata, porra. Trump foi democrata, mas tem por que republicano na vida dele, não é isso? Ali é pragmatismo, ele conhece todo mundo, tem foto dele com a galera toda, com o Clinton, com todos, não é isso? Só que quando ele tá presidente, ele não é nem democrata, ele é republicano. Ele tá resolvendo os problemas de maneira eficaz. Ele faz melhor isso do que o Biden, né? E vocês acham que realmente se o Trump volta aí à cena, acaba a guerra? Agora que já entrou em conflito, já tá tudo... Porque assim, vamos supor, vamos supor que em vez do conflito com o Sakhani ter evoluído por esse caminho, que a gente tivesse marcado uma luta e trocado porrada e quebrado um dente um do outro. Depois que chegou nesse ponto, fica mais difícil de consertar a situação. Aí já vem que não chegou, né? Ele já mataram um monte de gente lá dos dois lados. Pra resolver, depois que chegou nesse ponto, se o Trump não tivesse saído, talvez não tivesse começado o conflito. Mas depois que evoluiu, aqueceu, sangrou dos dois lados, boicotaram a Rússia de vários aspectos, a Rússia, sabe, tem um potência nuclear gigantesca, a situação já aqueceu demais. Dá pra arremendar? Eu acho que dá pra melhorar em relação ao que tá. Pode se agravar, né? Ou pode tentar amenizar, mas não acho que seria tão simples de resolver quanto seria se não tivesse chegado nesse ponto. Depois que chegou nesse ponto, a situação fica mais difícil, né? E aí, Trinidadão? Teria que ter evitado chegar nisso. Mas se você, o americano que diz, né? Me diga as motivações e eu te diga os resultados. Pra Zelensky, a guerra tá ruim, ele tá ganhando dinheiro, tá matando os inimigos, tá se mantendo no poder sem eleição. Pra Putin, a guerra tá ruim, ele tá matando os inimigos, se mantendo no poder sem eleição. Pra os dois, isso é maravilhoso, porra. Eu não acho que tá maravilhoso pra eles dois, na verdade, né? Você acha que os dois enriqueceram e empobreceram durante a guerra? Você acha que aumentou a diminuir a oposição interna durante a guerra? Mas é que não é uma questão comercial, né? É uma questão que tem muitas outras coisas envolvidas. A chance deles serem derrubados, a oposição deles foi fisicamente destruída, eles mataram os inimigos, os Zelensky, tipo, tirou juiz, deputado, qualquer um que era oposição. Ele deixou de desistir, né? Nesse ponto eu concordo, só que ele já conseguiu o que ele precisava e acho que pra ele não interessa prosseguir com isso, né? É isso que dá isso. Não, por enquanto, enquanto os Estados Unidos e Europa estiverem mandando dinheiro, pra ele é maravilhoso, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ele tá... Tem um limite, né? É, ele tá no ambiente de risco, ele pode até... Tá, ele não foi atingido por enquanto e tal, mas se a União Soviética chega num ponto, o Putin já me assou várias vezes a arma nuclear lá. E não só a arma nuclear, mas pra ele atingir onde tá os Zelensky, não é tão difícil assim, se ele quisesse realmente... Inclusive, matar o cara especificamente, se não tá matando é porque é o interesse dele que não mate, né? Pois é, não é tão difícil assim. Então, em parte porque ele quer manter o conflito também, mas também não é tanto... Eu acho assim, tem um certo interesse? Tem. Tem algumas vantagens? Tem. Mas, por exemplo, você preferia que tivesse aqui no Brasil, que tivesse 10 mil vezes mais de Bitcoin, que o país adotasse Bitcoin, que todo mundo tivesse... Não existisse mais problema do banco, de depressão do governo, e que tivesse uma guerra ou que não tivesse a guerra e que tivesse o jeito que tá, mais ou menos, sem guerra? Depende da guerra, de quem morresse na guerra. Se morresse vagabundo, eu prefiro a guerra, não. A gente não pode escolher quem morre na guerra. A gente não tem muita... Se morresse mais vagabundo que decente, eu queria a guerra, você não queria, não? Mas aí você não chama a guerra, não? Você não gostaria. Você marcou que horas o cara que escreveu o livro dizendo como é que mata todos os vagabundos legamente aqui, não? Não tem tempo ainda. Que horas é que você marcou a conversa com o cara? Toca a porra toda aí. Você já ouviu falar nesse cara? Ele escreveu um livro propondo um programa de desnazificação pro Brasil, propondo que o presidente da república declarasse guerra às organizações criminosas. Porque a organização criminosa, ela controla a território, não é isso? Ela é um governo próprio. Eu acho que eu sou contra. Se não, esses caras são insurgentes. Declara guerra e ela vai matar os caras e matar, inclusive, quem colaborou com eles. Não é isso? Já deu o livro do cara? Aí vai matar muita gente. Teve uma conversa do Bolsonaro com o Marcola, que o Marcola falou pro Bolsonaro, eu sou a favor de terminar com a criminalidade, mas começando de cima. Primeiro o colarinho branco e depois ir chegando nas camadas mais baixas pra resolver o problema da criminalidade. O Bolsonaro ficou meio sem uma resposta ali. Quer dizer, o Marcola, inclusive... Caraca, o Marcola falou isso? Falou. Marcola falou, fica isso no YouTube, que você acha a conversa deles no YouTube lá? Nunca vi essa história de conversa do Bolsonaro com o Marcola. Bolsonaro com o Marcola. Caramba. Você acha no YouTube isso aí? Foi quando isso? Ah, faz um tempo já. Faz um tempo. Mas você acha ainda. Existe ainda no YouTube. Se você pesquisar, você encontra ainda. Quer dizer, outra coisa. Você pega o... Por exemplo, o cara estuprador. Estuprador em favela não existe. Estuprador fora da favela. Como é que chama o tribunal lá? É bem eficaz. Se o cara rouba numa pessoa pobre, uma pessoa que não deveria roubar, o cara vai... Se o cara sai da linha do... Eles têm um código deles lá, eles têm a criminalidade, tem as coisas que eu acho que não são corretas. Mas se você pega... A maneira como eles lidam com a criminalidade é mais severa e mais eficiente do que você pega... Mais primitiva e por isso mais eficiente, né? Infelizmente. Mas é o que acaba funcionando. Ele dá mais falso positivo do que falso negativo. Ele vai punir inocentes, mas o culpado vai ser punido também, né? Eu concordo, tem esse problema. Só que inibe muito a criminalidade. Inibe pra caramba, né? O Freeconomics, ele trata essa questão do incentivo, né? O Freeconomics, os países nos quais você tem pena... Nos estados, vários estados que tinham pena de morte, estados que não tinham, os que tinham e passaram a não ter, aumentou a criminalidade. Os que não tinham e passaram a ter, reduziu a criminalidade. E os que já tinham e não tinham, os que tinham pena de morte, tinham menos criminalidade. Mas se não tem pena de morte, não é uma questão relevante. Porque inclusive tem muitos países que tem pena de morte, mas não mata ninguém. Tem que ver o percentual de chance do cara ser morto, né, Islan? É, e os erros de julgamento também, né? Exatamente, a chance do cara ser morto. O Rápido e Devagar, ele discutiu essa questão dos erros que o juiz... Como eu entendi o que você disse? Rápido e Devagar. Ah, Rápido e Devagar. Do Daniel Kahneman, né? Slalom Lendez Santo ali. Mas ele tem um erro, esse título tem um erro, porque quando ele fala Rápido e Devagar, duas maneiras de pensar, o título correto seria... Pensar com mais tempo, porque pensar rápido não é desvaldo. Pensar rápido é bom, mas só que pensar rápido por mais tempo. O título, ele não planejou bem esse título do Rápido e Devagar. A oposição que ele faz entre ser mais vantajoso e pensar devagar, tá errado. Pensar mais rápido é vantajoso. Só que pensar mais rápido durante mais tempo. O que ele quis dizer ali, na verdade, o título ali dele tá... Do Kahneman falhou nesse ponto aí. Mas o livro, em geral, é muito bom. E que os processos exponenciais começam devagarzinho e depois dá um pico, né? Sunderling. É Sunderling, na hora que você vê a boa U. Um dos casos que o Kahneman... Existem vários casos de erros judiciais, de julgamento, mas um dos pontos interessantes é que o juiz, quando ele tá com fome, ele tende a dar penas mais severas, em média, do que quando ele tá... O tamanho da pena, geralmente, é proporcional ao tempo de horas que o juiz tá sem comer. Que é uma coisa completamente absurda. Não deveria influenciar, mas na prática... Tomar que todo mundo escute isso daqui e seja julgado só depois do almoço. É, quer dizer, uma coisa que influencia a decisão do juiz... O cara ficou de marmou, botou barrudei com o cara, né? É, o cara fez... Tem vários estudos extremamente interessantes nesse livro. Um deles é esse aí que eu achei bastante absurdo. E erros de julgamento. Então, quer dizer, tem essa questão da pena de morte, é muito mais grave, porque se você tem erros de pena capital, em que o cara é inocente e é condenado, não dá pra você consertar. Se é uma prisão perpétua, você ainda consegue remendar, se descobrir posteriormente que é algo que falha. Pena de morte com a tecnologia atual é difícil. Já teve caso no Brasil. No futuro é impossível ressuscitar, mas por enquanto não, né? Mas já teve caso no Brasil, de falsa acusação, do cara ser preso como estupro, pega AIDS e o cara ganhar um HB20 depois. O cara ganha de contar um HB20, 80 mil reais, 100 mil reais. Indenização pela morte do cara, né? Pela destruição da vida do cara. Pois é. A indenização era o juiz e o acusador e o Ministério Público terem que passar pelo mesmo que ele passou, né? Pegar AIDS e ficar preso. Exatamente, ficar preso o tempo que ele ficou, né? Se não ganhar ele ficou e pegar desculpa ele pegou. Aí é isso que era a compensação, né? Aham. Cara, esse caso aí eu lembro, esse caso é mó triste. E a porcentagem de erros de... Não compensa não, mas 5 anos eu nem rabado pegar AIDS e dizem mil reais é, porra, a indenização retada, né? Demais. E a porcentagem de erros também, se fosse tipo 2%, 20% de erros constatados, sem contar aqueles que nunca chegaram a ser constatados. É uma coisa absurda. Mas no Brasil a regra é a legalidade e a legalidade. Mais de 90% dos assassinatos não dão porra nenhuma, né? Ah, isso eu não sei dizer. Pois é, é estatístico, a maioria, mais de 90%. E mesmo a maioria dos casos que a indicação de materialidade e autoria não termina em condenação cumprida. Porque o cara, assassinato no Brasil é afiançável. O cara paga a fiança, se você tomar cacete no primeiro juro, você vai ficar por segundo? Você não tem direito a protesta no modo do juro? Não, é que o cara assume, né? O Neso morre e desaparece.